Oi gente! O vídeo de hoje é de tratamento capilar caseiro. Eu tô amando trazer esses vídeos aqui pro canal. Tô percebendo que vocês estão gostando muito. Quem não gosta, né, de uma receitinha caseira? Além de ser boa, é barata. E também o resultado no cabelo é sempre incrível, né? E os passarinhos. Eu preciso registrar isso aqui porque eu acho que eles amam receita caseira. Eles estavam calados. A hora que eu falo receita caseira, eles vêm. Tanto que nos episódios do meu diário capilar, eles fizeram uma festa. Mas agora não, meus anjinhos. Sem falar que o resultado também desses tratamentos caseiros do nosso cabelo são muito eficazes. E o vídeo de hoje é pra você aí, minha amiga, que está com o cabelo desnutrido, com as pontas todas assim, sabe? Que você acha que não tem mais jeito. A gente vai fazer uma nutrição caseira. Se você não sabe o que é nutrição, se você não sabe a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução, eu te aconselho a assistir os episódios, né, da série meu diário capilar que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Especificamente de nutrição, né, se você quiser saber mais. Mas enfim, a nutrição é a etapa pra repor os olhos do nosso cabelo. E a gente vai usar o abacate. Vocês acreditam que eu nunca gravei um vídeo aqui pro canal fazendo uma nutrição de abacate? Eu confesso que eu já fiz. Na época que eu tinha feito meu Big Shop, que eu tava com esse cab hair, eu fiz e gostei muito, mas depois eu não fiz de novo. Então eu tô ansiosa pra fazer aqui junto com vocês. Eu sei que o negócio dá muito certo, assim, eu sei que é bem nutritivo. Então se o seu cabelo tá precisando muito, fica aqui que eu acho que você vai gostar, tá bom? Então se você gosta de vídeos assim, clica muito aqui no gostei pra eu saber. Se inscreve no canal pra você acompanhar as próximas dicas. E manda esse vídeo pra aquela sua amiga também, que é crespa, cacheada, ondulada ou não, né? Que simplesmente quer aí um tratamento de nutrição. Mas enfim, por que o abacate, Ana? Por que que o abacate é bom pro cabelo? Por que que o abacate nutre o cabelo? Vou contar pra vocês. Então vamos lá. O abacate, ele é uma fruta recheada de lipídios. O que que é lipídios? Isso é, gente, gorduras boas. Que vão nutrir o nosso cabelo. Quase 70% das gorduras do abacate são monoinsaturadas. Tá, talvez isso não seja uma novidade pra você. Muita gente sabe que o abacate é puro óleo, que ele é bem nutritivo pro nosso cabelo. Mas, além disso, o abacate possui vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, manganês, fósforo, cobre, potássio e zinco. E ainda possui antioxidantes que previnem o envelhecimento. Ou seja, se o seu cabelo já tá velho, ele vai rejuvenescer agora. Mas pra vocês entenderem, previne o envelhecimento. Então, sabe aquelas pontinhas que a gente acha que só resolve cortando? Claro, às vezes precisa da tesoura, mas você buscar esses componentes que são antioxidantes vai te ajudar a prevenir o envelhecimento. E também revigorar aquele cabelo que já tá precisando, assim, de um cuidado. Então é isso. Agora que você já sabe pra que o abacate serve pros nossos cabelos, os benefícios dele, é hora da gente partir pra nossa receitinha caseira. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz e vou dando algumas dicas de como você deve fazer, tá bom? Pra dar tudo certo. Eu comecei partindo o abacate ao meio. E eu usei uma metade inteira dele. Mas, uma metade foi mais do que o suficiente. No final sobrou muito. Então talvez metade da metade pra mim funcionaria. Mas aí você vai vendo de acordo com o seu tipo de cabelo, de acordo com a misturinha que você for fazer. E fui amassando dessa forma com o garfo. Depois que eu amassei, eu comecei a coar o abacate. Eu achei que fazendo isso, não ia sobrar nenhuma partícula e que ele ia realmente virar um creminho super homogêneo. Mas essa não foi a realidade. Como vocês podem ver, não ficou 100% homogêneo. Ainda ficou alguns pedacinhos. Então se você aplicar dessa forma no seu cabelo, vai ser muito difícil de remover esses pedacinhos do cabelo depois. Então eu não indico. E aí o que eu fiz? Eu taquei tudo no liquidificador. Adicionei mel, que também é um super hidratante pro cabelo. Tem várias vitaminas. Adicionei azeite de oliva extra virgem, que também é muito nutritivo. E foi lá eu bater tudo isso, achando que ia ficar homogêneo. Mas eu vi que não ficou. E foi aí que eu lembrei o que que tava faltando. Tava faltando algo cremoso. E lembrei que tava faltando leite. Então eu adicionei um pouquinho de leite. E depois creme de leite. Pronto, gente. Agora sim ficou super cremoso e homogêneo. Então uma dica. Se você quiser só adicionar o abacate e o creme de leite ou leite, já vai virar uma misturinha bem homogênea. E vai ficar realmente com uma textura de máscara de tratamento que a gente compra, assim, sabe? E depois eu adicionei duas colheres, realmente, de uma máscara de tratamento pra ajudar a potencializar também. E misturei tudo com a colher. E depois, já com o cabelo bem lavado, eu comecei a aplicar a misturinha. E eu achei que ela ficou meio molenga, sabe? Então talvez se eu não tivesse adicionado o leite normal e só o creme de leite, teria funcionado melhor ainda. Mas assim, nada que ficasse tão ruim assim, sabe? Foi super tranquilo de aplicar. Não ficou tão molengo assim. Foi bem de boa. Então eu fui aplicando ali em todo o meu cabelo. Mecha por mecha, dando bastante atenção. Pra essa nutrição realmente ficar bem power. E o meu cabelo conseguir sugar toda essa misturinha. Depois de aplicar em todo o cabelo, eu fiz um coque baixo e coloquei uma touca térmica. E agora é só esperar agir. Depois eu enxaguei, condicionei. E, gente, olhem o resultado do meu cabelo. Sem nada, sem creme. Fiquei simplesmente chocada com o brilho. E até mesmo com a definição que os cachos ficaram. Então deu pra ver que a nutrição foi realmente power. E agora eu comecei a finalizar. Finalizei como de costume mesmo. Depois de um tempo, o meu cabelo tava quase seco. E ele ficou assim. Gente, eu não quis secar com secador. Pra não atrapalhar no tratamento. E também pra realmente mostrar esse resultado aí pra vocês. Então eu fui amassando com uma camisa de algodão. Pra ajudar um pouco no processo de secagem. E, gente, eu fiquei simplesmente chocada com o cabelo. Dá pra ver que o cabelo tá realmente bem tratado. Eu acho que a nutrição realmente valeu muito a pena. E espero muito que vocês tenham gostado. E testem na casa de vocês. Me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, e me contem também qual a próxima receitinha caseira que vocês querem ver por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!